Oiê! Gente, hoje é quinta-feira. Vocês estão assistindo esse vídeo sábado, mas a gente tá gravando na quinta-feira. A gente não, eu tô gravando porque no caso eu tô gravando sozinha mesmo. Bruno e eu combinamos de sair pra jantar, só que eu decidi fazer uma surpresa pra ele. Eu quero cozinhar alguma coisa pra gente. Isso realmente vai ser uma surpresa, independente do que for o prato, porque eu não cozinho absolutamente nada. Acho que eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é lasanha. Sim, Paz, eu nunca fiz lasanha na minha vida. Jesus, eu já tô suando. Eu acabei de sair do banho e eu já tô pingando. Tô indo agora, então, no supermercado. Vou ver o que tem por lá, talvez é um monte de ideia, não sei. Mas acho que vou comprar coisas pra fazer uma lasanha. Vamos ver o que vai dar. Tá, muito bem. Vamos gravar. Cheguei de supermercado. Bruno tá voltando do crossfit daqui a pouco. Tem que correr aqui com esse negócio, porque já me atrasei, já peguei fila no supermercado, já peguei o caixa errado. Sabe quando você pega o caixa errado? Tem ninguém em um caixa, tem 20 pessoas na outra fila, você vai onde não tem ninguém. Aí as 20 pessoas passam na sua frente e você não passa, porque deu problema no caixa, porque a outra pessoa esqueceu do negócio lá e voltou, porque o caixa decidiu trocar não. Lasanha. Vou começar pelo molho. Tem que ter 700ml de leite, 3 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, sal e noz moscada. Eu quase tive um infarto no supermercado, porque um saquinho de 50 gramas desse troço custa 22 reais. Pim, que mundo que vocês vivem, que vocês pagam 22 reais e 50 gramas. Vamos comprar noz moscada. Vamos lá. Aqui, o leite. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Só um pouquinho, porque eu tô com uma câmera só e aí o negócio tá meio confuso. E eu tenho, em algum lugar dessa cozinha, um medidor. Beleza. Então eu vou colocar numa panela, tá, gente? 700ml de leite, 3 colheres de manteiga e 3 colheres de farinha. Talvez o áudio tenha mudado um pouquinho, porque eu tava usando o microfone, só que eu já tô muito enrolada, eu já tô muito confusa. Porque a cozinha já é um lugar, assim, com tanta coisa que eu consigo me concentrar em outra coisa. Gravando a câmera, eu tô gravando o áudio, eu tô cozinhando, eu tô com pressa porque daqui a pouco o Bruno chega. Quer dizer, há chances reais de ficar tudo uma grandissíssima cagada. Eu tô derretendo aqui um pouquinho da manteiga e eu vou dar uma douradinha na farinha, porque é isso que falaram que tem que fazer. Pronto, manteiga derretida, agora eu vou colocar 3 colheres de farinha e depois o leite. Parece um mingauzão, mas isso, se tudo der certo, vai virar um molho branco. E eu espero muito que dê certo, porque eu não comprei molho branco pronto. Já tô suando, gente, tô toda suada. Meu Deus, esse vídeo realmente é pra acabar com a minha dignidade. Tá dando-se a força pra vocês, peraí. Só não posso parar de mexer. Aí, como é que faz, né? Como é que agora pega a câmera, diminui o fogo, não para de mexer. Olha que bonito o meu molho branco, gente. Sem noz-moscada, porque não sou rica ainda. Pra deixar assim mais temperadinho, eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de sal. E aí a gente vai deixar o molho separado pra colocar na montagem da lasanha. Tudo bom, temos um molho. Ai, tô tão feliz, tô tão orgulhosa do meu molho. E ele está uma delícia. Vou montar a lasanha agora. Tá cal e queijo nessa lasanha. Coloquei pouco... como é que fala? Negócio de sal, porque já vai ter muito queijo. Eu vou filmar agora aqui a montagem da lasanha pra vocês. Eu tô procurando um negócio. Gente, é... não fala nada. Tá, só assiste. Um pouquinho de molho no fundo. E depois uma camadinha de massa. E depois todos os queijos do mundo. Eu tô correndo porque daqui a pouco o Bruno tá chegando. E aí ele vai chegar e vai falar... Amor, corre! Corre que a gente vai lá no negócio lá, que a gente vai jantar lá. E aí eu vou falar... Sim, claro! Vai tomar banho! Quando ele estiver tomando banho, eu vou arrumar... Tá esquisito esse negócio. Quando ele estiver tomando banho, eu vou arrumar a mesa. Mais molho. Talvez eu tenha feito pouco molho. Ou eu tô colocando molho demais também. Já me irritou, porque... Já deu ruim isso pro mercado, entendeu? Não consegui fazer as coisas no tempo que eu queria ter feito. E aí agora, eu já não sei mais se esse vídeo vai dar certo ou se não vai dar certo. Eu espero muito que dê certo. Eu já tô colocando queijo assim, tipo de qualquer jeito, né? Porque eu já tô agoniada. Já tô me sentindo pressionada a fazer o negócio bom. E se eu fico pressionada, o negócio não sai bom. Porque daí eu faço assim, desse jeito, assim, todo... Todo assim. Mas daí não tem que ficar bonito, né? Tem que ficar gostoso. Eu vou ter que fazer mais molho. Eu acho que eu exagerei na quantidade de molho. E aí faltou. A receita é 700ml de leite, 3 colheres de manteiga, 3 colheres de farinha de trigo. Só que não tinha mais 3 colheres de manteiga. Só tinha 2 colheres de manteiga. Então... Tem o que aqui? Tem 2 colheres de manteiga, que significa que eu tenho que colocar 2 colheres de farinha. Mas aí eu já não sei mais quanto de leite tem que colocar. Daí tem que fazer uma regra de 3, que 3 colheres é 700ml, 2 colheres é quantos... Eu já tô perdida. 3 colheres, 700ml. 1 colher e meia, 350ml. Tem 2 colheres, eu vou colocar 400ml e é isso mesmo. Ou seja, o que o universo quiser e decidir. Cadê? Quanto que eu falei que ia colocar? 300? Gente, foi o que sobrou da garrafa, então é isso mesmo. Fala que tem que fazer em fogo baixo, mas eu tô com pressa. Tempo é um negócio que não temos mais, porque já enrolamos muito. Vai sair, de algum jeito vai sair esse troço aqui. Deu ruim. Deu muito ruim. Eu comprei esse negócio aqui, ó, achando que era requeijão. Aí eu fui ver a textura dele assim, ó. Não é requeijão. Vou colocar assim mesmo. Gente... Tá desse jeito. Isso aqui não vai dar certo. Vocês não tão vendo, mas eu tô aqui, ó, ralando o queijo. Eu fico muito irritada de cozinhar. É real. Eu não gosto. Eu tenho a sensação de que eu tô fazendo tudo errado. E muito provavelmente eu ia me esteja fazendo tudo errado. Cara, sério, se o Bruno falar que tá ruim, eu acho que eu... Enfio a cara dele nessa tigela de mazana. Não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Claramente me perdi mais uma vez na quantidade de camadas. Eu já não sei mais se a camada de massa aqui é a quinta, é a quarta ou a décima primeira. Já não sei mais o que eu tô fazendo. O molho. Já acabou de novo. Eu não sei mais o que eu tô fazendo. Eu não tô nem mais pensando, esse barulho que vocês estão ouvindo, sou eu quebrando a massa. Pra colocar nos cantinhos, não tem mais queijo. Vamos lá, vamos lá, vai rolar. Não tá bonito porque tinha que ter mais negócio de molho, sabe? Cobrindo tudo. Mas eu usei um litro de leite. Então ela, no contexto geral, ela vai tá bem molhadinha, eu acho. A gente faz assim, ó, pra dar uma disfarçada. Né? E na hora de servir pro namorado, a gente serve aquela continha lá que tá bonita. Bem disfarçada mesmo. Aqui é um pouquinho de queijo. Eu sempre me confundo com os nomes do queijo. Isso aqui é parmesão. Um pouquinho de queijo parmesão que eu vou jogar aqui em cima. Mãe! Oi! Tô gravando. Tá. Eu preciso saber se eu coloco a... o negócio do... como é que chama aquilo? Papel alumínio. Você tem que colocar... É, Lu, como é que tu botou a massa crua? Tu tinha que cozinhar? Não, não. Não precisa. Ai, pelo amor de Deus. Não mata... não me mata do coração. Não, não. No negócio dizia que não tinha que ir. Que era direto no fogo. No forno. É, não. Porque tem que ter massa que tem que cozinhar. Tá, não me mata do coração, pelo amor de Deus. Tá, daqui a pouco o Bruno chega. Me fala aqui. Tem que colocar o negócio? É, bota o papel alumínio em cima aqui pra dar cozinhar. Gente, honestamente, tá bonita. Tá, o Bruno já chegou. Tá lá tomando banho. E aí eu fiz uma saladinha também, porque eu vou chamar ele pra jantar, vou falar que eu fiz comida em casa. E quando ele chegar é só a salada. Amor! Oi! Tá pronto? Estou um pouquinho chateado. Por quê? Porque a gente é no rodízio de pizza. Eu treinei que nem um condenado. Ralei pra caramba. Aí a menina falou. Não, 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 não. Não vai morrer de pizza não, porque eu vou fazer uma surpresa pra você. Uma comidinha especial pra você. Você que fez, meu amor? Ué, não tá de dieta? Hum! Hum! Tá bom. É melhor que pizza. Peraí, tem outra coisa. Não é bem que tem outra coisa, porque você fez treinar que nem um condenado. Se chegasse, se tivesse aqui, eu fiquei um pouquinho chateado. Mas é que talvez você fique chateado. Por quê? Porque eu acho que não ficou bom. O que você fez? Comprei na cozinha. Vindo? Amor, o que eu sei fazer na cozinha? Nada. Amor, tu o que fez? Foi. Tá muito quente. Você não vai conseguir pegar só com isso. Sai, cachorro! Quente, 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 quente! Aqui, ó. Coloca em cima desse negócio. Tu comprou isso quando? Comprei hoje. Cuidado! Eu falei! Pega com... Pega, dobra a toalha, criatura. Ah, não precisa. Gente, eu achava que eu que era ruim na cozinha. Amor, tu fez isso pra mim? Não, eu fiz isso pra fazer vídeo mesmo. Ah, tá. Licença, né? É. Tô aprendendo. Nossa, a minha boca tá cheia d'água. Gente, você não tem noção. Jesus do céu, eu tô com muita fome. Mentira, tá delicioso! Meu Deus do céu! Mão, mentira. Você já sabia fazer isso. Eu nunca vi lasanha na minha vida, amor. Tá muito... Nunca vi lasanha na minha vida? Não. Tá muito gostoso. Tá muito... Encerra esse vídeo pra mim, vai. Deixa teu like. E comenta abaixo. Quero a lasanha da Mirela. Faz na tua casa. Marca a gente no Instagram. Instagram tá aparecendo na tela. Mostra a foto lá que é mim. Vai curtir as fotos que foram marcadas de lasanha bonita. Né, amor? Sim, show! Gente, tá muito gostoso. Tchau, amor. Vou comer também. Ah, não. Como não? Eu vou ficar aqui segurando a câmera. Filmando você comer. Deixa o pano e a minha boca. Ah, por favor. Tchau. 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 Obrigado.